A Alp Gangler, quando foi aceita no CSGO em novembro de 2019, foi muito aceita pela comunidade, logo se tornou um item muito caro. Só valorizou ao longo do tempo, hoje uma Alp Gangler Factor New custa quase 40 mil reais. E na questão de preço, só perde pra Dragon Lore, sendo a segunda Alp mais cara do CSGO. E desde que ela foi lançada, era uma ótima skin pra se aplicar adesivos azuis. E com isso, muitos relacionadores pensaram que daria um craft bom e aplicaram Titans. O primeiro craft em uma Gangler que rolou foi no começo de 2020, uma Alp Gangler que recebeu aí um Titan holográfico no scope e três desses outros adesivos aí. Que é o adesivo brilhante do Lobo lá de Katowice 2014, que na minha opinião é um adesivo muito bonito, tem cores muito bonitas. Ele não combina com todas as skins, mas sinceramente, dentro do jogo é um adesivo que fica bonito, simplesmente pelo efeito azul que tem no Lobo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Um tempo depois, acabaram raspando esses outros três adesivos do Lobo e ficou assim a Alp Gangler. Muito interessante, sinceramente. E eu até já tentei comprar essa Alp Gangler com um Titan holográfico. Eu tenho o colecionador que possui ela adicionada na Minstin, mas esse colecionador, dono dessa WP, aparentemente tinha outros planos pra essa skin dele. Já que olhando agora no inventário dele, tem um destaque aqui, um Titan holográfico de Katowice 2014. Aparentemente, é um colecionador chinês pela quantidade de escritas aí em chinês e grupo também, que ele participa aqui com o nome em chinês. Mas ele pode também morar nos Estados Unidos, como tá aqui no perfil dele. Os planos dele era aplicar mais três adesivos nessa Alp Gangler. E por isso que ele comprou a Gangler que já tinha um Titan holográfico no scope. E olha só o craft que ele acaba de realizar. Realmente, ele aplicou três Titans pra essa nova skin dele, que agora ficou absurda demais. Essa foto aqui, galera, significa que mais três Titans holográficos foram aplicados em um skin de CSGO, ou seja, menos três adesivos em circulação. O sticker mais caro do mundo, que hoje custa 46 mil dólares pra gente na cotação do dólar atual, 233 mil reais. E foram três aplicados. Então, vamos ver o custo desse craft. 700 mil reais aplicados, galera. Tirando o preço da skin em si, que é uma skin que não é única no mundo. Infelizmente, lá no começo de 2022 também rolou um craft com quatro Titans. Ou talvez, felizmente, possivelmente falando. Esse craft rolou depois do craft com um Titan rolo na Gangler 0.004. Pegou uma 0.003 pra dar uma cutucada. Mas agora essas Alps são irmãs. E por se tratarem de Gangler 0.004, o preço é um pouquinho maior. Sai em torno aí de 44 mil reais. Então, se vamos somar os 700 mil reais com o primeiro Titan aplicado e o preço da Gangler 0.004, a gente chega num total de 978 mil reais pra craftar essa skin, galera. A skin de um milhão de reais. Que absurdo. Eu, sinceramente, já acho a Gangler irada. Muitos até preferem ela do que a Dragon Lore. E ver agora que a galera tá aplicando Titans na Gangler, provavelmente vai fazer o preço dela subir ainda mais.